E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Você não é inscrito no meu canal? Só fazendo a sua vida, velho! Corre aí, se inscreve, deixa o like. Vamos fortalecer que o canal tá muito top. Galera, hoje mais um vídeo de conscientização. Acidentes náuticos, eu já fiz alguns desses vídeos pra vocês. Tem um que tem, inclusive, 300 mil visualizações, agradeço muito a vocês aí pelo reconhecimento. Mas é um vídeo, uma forma da gente se conscientizar, a gente talvez... Ver esses vídeos e pensar em evitar acidentes náuticos, que alguns podem ser graves ou fatais. Então, espero que vocês curtam aí, que vocês assistam. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, tô aí nos comentários, tô respondendo tudo pra vocês, tá? Instagram, Facebook, Rafael Palhares, Rafael com dois Fs, tá bom? Então, vamos lá. Já solta a vinheta aí, vamos pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amarra, tchau, tchau. Amarra, tchau. Amarra, tchau, tchau. Amarra, tchau. Amarra, tchau. Amarra, tchau, tchau. Amarra, tchau. Amarra, tchau. Amarra, tchau, tchau. Amarra, tchau, tchau. Amarra, tchau, tchau. Olha, tá mirando lá, segura lá pra dentro do chão, gente. Vai, vai. Amarra, tchau, tchau. Amarra, tchau, tchau. Amarra, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL